Abraçou a Bíblia no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, conforme o registro do evangelista Mateus, capítulo de número 26, versículo 26 ao versículo 30. O tema da nossa mensagem nesta noite é a pedagogia da ceia do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até o versículo 30, está escrito assim na palavra de Deus, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que oei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A pedagogia da ceia do Senhor. Você deve se lembrar que, na antiga dispensação, tinham dois sacramentos, dois sacramentos, dois ritos muito importantes dentro do contexto da vivência comunitária do povo de Deus. tinha o rito da circuncisão, e o rito da circuncisão era tão importante, instituído especialmente na relação de Abraão com o Senhor, símbolo, esse sinal ou selo da aliança que Abraão devia dar para os seus descendentes, dentro de um contexto em que Deus faz uma promessa. Deus fala para Abraão, eu serei o teu Deus e serei o Deus da tua descendência. Nesse primeiro rito, nós vamos aprender que o ingresso para uma pessoa ser inserida no povo de Deus era a circuncisão. Qualquer estrangeiro, qualquer forasteiro, o escravo que vivesse entre os hebreus, ele devia ser passado por esse rito. Tinha que ser submetido ao rito da circuncisão. Caso não aceitasse, ele devia ser banido do meio do arraial do povo de Deus. É verdade, você bem sabe disso, que aquele rito era aplicado apenas aos homens. Apenas aos homens. Mas dentro daquele contexto, faz sentido, porque dentro daquele contexto, não que as mulheres fossem desprezadas dentro da ótica da visão de Deus. Tudo que existe, irmãos, nós precisamos entender, em que vem para denegrir a imagem da mulher, a essência da mulher, não parte dentro da visão da revelação bíblica. A mulher sempre foi conferida, a mulher, a sua sublimidade, a sua beleza, a sua vivência, a sua relação no contexto da redenção do povo de Deus. Mas naquele contexto, esse rito era aplicado aos homens, porque os homens, eles representavam ali as suas famílias. É por conta disso que você vê a expressão como aquela de Josué, quando Josué assume a dianteira, chama o povo depois de ser introduzido na terra de Canaã, ele então diz ao povo, se dirige ao povo, dentro de um contexto que exige renovação da aliança, e ele então diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como que dizendo, eu não sei o que vocês vão de fazer. Eu já tomei a decisão. A decisão minha é de que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, esse elemento, ou este rito, ou este sacramento, como nós costumamos chamar, era algo muito importante naquele contexto da antiga dispensação. O segundo rito era o rito da Páscoa. A Páscoa era importantíssima. A celebração da Páscoa para o judeu, para o hebreu, era algo sublime, precioso. Por quê? Porque os judeus viveram por mais de 400 anos no Egito. Os judeus foram escravizados, descendentes de Abraão, no Egito. Eles foram humilhados, eles trabalharam debaixo do chicote de faraó. Eles, a ponto de, num determinado momento, o tamanho era o sofrimento que eles gemiam. E eles, angustiados e aflitos, invocaram o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, como que fazendo menção da aliança ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles clamam ao Senhor, o Senhor escuta a voz daqueles nossos irmãos. E o Senhor desce, vê e constata o sofrimento daquele povo. E Deus decide tirar o povo. E aí você conhece todo aquele enredo no livro do Êxodo, em que Deus chama Moisés, e Moisés se torna um agente importante dentro desse contexto da redenção. E dentro do contexto da redenção, em que Deus aplicou a décima praga, aquela em que Deus decidiu exterminar os primogênitos, ou primogênitos de faraó e dos egípcios, Deus institui a Páscoa. A Páscoa, então, foi uma instituição em que Deus orientou o povo a que matasse o cordeiro, derramasse o sangue do cordeiro, e fizesse um banquete. Aquelas famílias que eram menores convidavam outras famílias para que se juntassem, porque tem esse aspecto também da Páscoa comunitária, do estar juntos, do celebrar a redenção juntamente com outras famílias. Não faz sentido celebrar a redenção sozinho. Isso se desenrola, e isso acontece na companhia de outras pessoas que experimentaram a redenção de Deus. E então, Deus institui a Páscoa, e eles, então, deviam fazer isso anualmente. E todas as vezes que eles faziam, então as crianças chegavam e perguntavam, Papai, por que você está fazendo isso? Por que vocês estão fazendo este rito, participando desse momento? As crianças ficavam interessadas, e dentro desse interesse em que as crianças perguntavam os pais, os pais deviam contar a história da redenção aos filhos. Ah, meus filhos, nós éramos escravos lá no Egito. Ah, nós estávamos humilhados, como o faraó nos humilhou, como ele nos maltratou. Mas um dia, meus filhos, Deus se lembrou de nós, se lembrou da promessa que havia feito aos patriarcas, e tendo lembrado-se da promessa, ele agiu e nos arrancou do Egito, com mão poderosa e braço forte, e nos introduziu na terra que havia prometido aos nossos pais. Oh, pai, você precisa aprender a contar a história da redenção para os seus filhos. Você precisa aprender a contar a história da redenção para as suas crianças. Porque se nós não contamos, se nós só negamos essa história gloriosa daquilo que Deus fez, outras pessoas contam outras histórias diferentes daquilo que deve ser contado. Mas aí, meus irmãos, aqueles dois ritos, eles, com quanto eles tinham um valor precioso, didático, pedagógico, enriquecedor dentro dessa esfera da vivência do povo de Deus, eles tinham também um papel, eles eram instrumentos que apontavam para uma realidade mais adiante. Ao mesmo tempo que a Páscoa fazia o povo rememorar, contar o que tinha acontecido, a Páscoa, porque um cordeiro era imolado, a Páscoa obrigava o povo de Deus a olhar para adiante, para aguardar aquele de quem João Batista haveria de dizer, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, ela tem esses dois aspectos, esses ritos, ao mesmo tempo em que faz com que o povo se comprometa, a circuncisão, com Deus, e faz uma aliança, e aquela cirurgia que era feita no órgão genital do menino, mostrava de modo visível que aquela pessoa estava se comprometendo na relação com Deus, ao mesmo tempo a Páscoa vem e rememora o passado e faz o povo colocar esperança no futuro. Nós aguardamos o cordeiro de Deus. Tudo bem? Quando nós chegamos, então, no contexto em que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, então a funcionalidade daqueles instrumentos, daqueles ritos, eles vão perder a sua aplicabilidade, eles vão cumprir o seu papel. Eles vão cumprir o seu papel em Cristo. Então, Cristo nasce, Cristo cresce num lar judeu, ele é instruído, ele aprende a torar, ele aprende as primeiras instruções, ele é levado ao templo e, desde cedo, aos oito dias de nascido, ele é levado e ele é submetido à circuncisão. Porque, para isso, o nosso Salvador e Senhor, ele tinha que cumprir e participar de todos os ritos que envolviam a lei, tanto a lei cerimonial, a lei civil, todos os aspectos da lei que envolvia culto e que tinha essa relação de apontar para o Senhor Jesus. Então, ele é circuncidado, ele cresce, e ele participa de todos os eventos importantes do seu povo, inclusive e, sobretudo, da Páscoa. Agora, por que é importante dizer isso? Porque esses dois ritos, circuncisão e Páscoa, eles passarão por uma transição, eles serão substituídos. A circuncisão demonstrava o ingresso daquele que queria fazer parte do povo de Deus. Os filhos estavam inseridos nesse contexto, os pais eram obrigados por Deus a dar aos filhos esse sinal da aliança, não dar o sinal da aliança para os filhos, era um pecado gravíssimo dentro daquele contexto. Mas agora, uma vez que o Senhor Jesus está ali, esses dois ritos terão que dar lugar a novos dois ritos, que serão instituídos na nova dispensação. A circuncisão vai precisar dar lugar ao batismo, porque o Senhor Jesus institui o batismo quando Ele comissiona a igreja, dizendo, ide, portanto, por todo mundo, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dentro desse contexto, a partir da ordem de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, quando Ele é assunto aos céus, a circuncisão deixou de ter o seu valor. A partir de agora, quem quer fazer parte do povo de Deus tem que ser submetido ao rito do batismo. É por isso que na primeira mensagem que Pedro pregou, está registrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois do pentecoste, depois do revestimento de poder, em que o povo se dirige a Pedro e pergunta, irmãos, o que faremos? Eles estão constrangidos diante da mensagem de Pedro, e Pedro diz, arrependei-vos, arrependei-vos, porque a promessa é para vós, e para os vossos filhos, e para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. E dentro do contexto do arrependimento está inserido, arrependei-vos e sejam batizados. A partir de então, você percebe, no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo, que à medida que a igreja avança, que à medida que o evangelho é pregado, não se deve mais aplicar o rito da circuncisão, muito embora os judeus e fariseus querem fazer com que os gentios, que estão sendo alcançados, sejam submetidos ao rito. E aí os apóstolos precisam tomar a decisão, se reúnem, estão em Atos 15, e deliberam dizendo, não, não podemos aplicar isso mais aos gentios. Não é legítimo. Por quê? Porque cumpriu-se o seu papel à circuncisão. Não tem mais valor dentro desse contexto. Agora, é o símbolo de ser inserido no meio do povo de Deus, de modo visível, é o batismo. E aí, e o outro rito? O outro rito, a Páscoa, vai dar lugar ao Senhor, dentro do ensino do Senhor Jesus, vai dar lugar à ceia do Senhor. E é nesse contexto, portanto, que é instituída a ceia do Senhor. O Senhor Jesus está celebrando a Páscoa. Você deve se lembrar que Ele não podia deixar de cumprir nenhum dos ritos que estavam ali, que faziam parte da dinâmica comunitária do seu povo. E aqui, Ele está participando da Páscoa com os seus discípulos, dentro de um contexto que é um contexto sombrio, irmãos. É um contexto sombrio, porque naquele contexto de comer, de beber, está na mesa, ou estava na mesa, ficou na mesa por algum tempo, o traidor. Judas, que viveu três anos com o Senhor Jesus, que viu aquilo que o Senhor Jesus fez, ele estava à mesa, e o Senhor Jesus, olha, um de vós há de me trair. Os discípulos perguntam a quem? E diz a Bíblia que um, chegado, aquele que recostou e colocou a cabeça no peito do Senhor Jesus, Pedro fala com ele assim, pergunta a ele quem é. E aí o Senhor Jesus diz, olha, aquele que meter a mão comigo no prato, é esse que há de me trair. E dentro do contexto, o Senhor Jesus pega o pedaço de pão e dá para Judas, e diz a Bíblia que o diabo entra na vida de Judas, e o Senhor Jesus disse, o que tem de fazer, faça-o de pressa. E diz a Bíblia que Judas sai e levanta-se da mesa, e é noite. Escuridão, trevas, é sempre o sinal de malignidade, de coisa ruim. E ele sai da mesa. É nesse contexto, portanto, sombrio, que o Senhor Jesus sabe que vai ser traído, que o Senhor Jesus dá preciosas instruções em que ele institui a ceia para os seus discípulos e para a igreja. Hoje é dia de ceia, hoje nós somos convidados pela segunda vez nesse dia a nos achegarmos à mesa da comunhão. Mas foi lá às vésperas da crucificação que o nosso amado Salvador, juntamente com os nossos irmãos, os onzes que permaneceram, que ele instituiu a ceia, e está escrito que enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei. Isto é o meu corpo. O que a ceia tem para nos ensinar, então, dentro da instrução do Senhor Jesus? A primeira coisa, ela ensina sobre o sacrifício substitutivo de Cristo. A ceia do Senhor Jesus tem essa função pedagógica de nos ensinar sobre o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. A ceia, meus irmãos, dentro desse contexto e no contexto comunitário de igreja, quando nos achegamos para um momento como esse em que aqui estamos reunidos para cantar louvores a Deus, para enaltecer o nome do nosso Redentor, para lermos a palavra de Deus, para invocarmos o nome de Deus, a ceia é essa poderosa mensagem do Evangelho, que mostra e que nos ensina que foi necessário que o Filho de Deus assumisse o lugar do pecador. O justo assumiu o lugar do injusto, o santo assumiu o lugar do pecador, o Filho eterno de Deus, assumiu o lugar de homens e mulheres finitos, que se contradizem, que pecam contra Deus, que viviam alienados de Deus, na contramão daquilo que Deus havia estabelecido, e então, nesse dia da ceia, o Senhor Jesus toma o pão, come com seus discípulos, parte o pão, e diz, esse é o meu corpo, que é oferecido por vós. entenda isso, e você precisa entender, nós precisamos entender essa linguagem metafórica em que o Senhor Jesus pega o pão e diz, este é o meu corpo, dentro de um contexto que a sua fala aponta para o Gógota, de que a sua fala aponta para o Calvário, que a sua fala aponta para a cruz, é na cruz que o corpo do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador, aquele que desceu dos céus, que se encarnou entre os homens, que foi abraçado pelos homens, e abraçou os homens, vai ser moído, conforme a linguagem do profeta Isaías. Deus agradou moê-lo, está lá escrito em Isaías 53, Deus tomou a iniciativa, tendo em vista que ninguém poderia assumir aquele lugar, que ninguém conseguiria resolver o que era necessário ser resolvido, que ninguém conseguiria aplacar a lei de Deus, a não ser o próprio Filho de Deus, eterno, meus irmãos. Agora o Senhor Jesus está ali, a noite é sombria, a noite é amedrontadora, mas Ele mesmo reconhece que veio para aquele momento, e Ele então pega o pão e diz, este é o meu corpo oferecido por vós, o corpo de Jesus Cristo, que foi gerado no ventre da Virgem Maria, por obra do Divino Espírito Santo, vai ser entregue pelos pecadores lá na cruz? Nós devíamos ir para lá, nós devíamos ter enfrentado aquela morte, nós devíamos ter enfrentado a ira de Deus, o juízo de Deus, mas não, Ele voluntariamente veio e assumiu o nosso lugar, e Ele se entregou por nós. Então a primeira coisa que nós aprendemos com a ceia, que ela nos ensina de modo didático e pedagógico, é que Cristo foi o nosso substituto, Ele assumiu o nosso lugar. Você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender, que dentro desse contexto, você precisa entender aquilo que a Bíblia ensina sobre isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo ensinando, escrevendo a sua carta aos romanos, ele diz o seguinte, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos, indistintamente, não tem ninguém melhor, numa relação melhor, numa situação melhor em relação ao outro, no que tange ao pecado. Todos nós somos pecadores, todos nós, absolutamente. E uma vez que todos nós somos pecados, nós precisamos entender o que é pecado. João vai ensinar na sua carta, na sua primeira carta, no capítulo 3, do versículo 6, que pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós transgredimos a lei de Deus por meio daquilo que nós falamos. Há coisas terríveis, perniciosas, que às vezes falamos, às vezes de modo pensado e às vezes de modo involuntário, uns com os outros, na relação familiar. Nós pecamos, violamos a lei quando nós pensamos coisas que nós não devíamos pensar. Coisas terríveis, coisas das quais nós nos envergonhamos e ficamos humilhados por conta disso que assalta o nosso coração que floresce ali de uma maneira em que nós não desejávamos. Nós pecamos, violamos e transgredimos a lei de Deus quando nós somos omissos, quando há coisas que nós sabíamos, que nós sabemos, que nós devíamos fazer e não fazemos. Resistimos por conta da nossa natureza pecaminosa. Nós pecamos, portanto, com as nossas obras, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. nós violamos a lei de Deus e aí quando você entende que todos somos pecadores e que nós violamos a lei de Deus por esses modos, dessas maneiras que mencionei, aí nós entendemos o porquê era necessário o Cordeiro de Deus assumir o nosso lugar e ir para o Calvário. Há um texto da Palavra de Deus no livro de Levítico, no capítulo 16, que fala sobre o bode emissário e o bode expiatório. Um era imolado, derramava o sangue do bode e a comunidade ficava inteira olhando para aquilo que o sumo sacerdote realizava, como que para fazer a remissão do pecado, das culpas dos nossos irmãos da antiga dispensação. O outro bode, que era o bode emissário, o sumo sacerdote vinha e ele colocava as mãos sobre os chifres do bode, como que na transferência aqueles bodes assumiam, eram substitutos do povo. E então aquele bode emissário, um morria e o outro era levado para longe do arraial, como que na linguagem do Salmo de número 103, como dista do Oriente e do Ocidente, assim, Deus leva as nossas transgressões para longe. As mãos sob a cabeça, segurando ali os chifres do bode, eram a transferência da culpa do povo para o bode que era levado para longe. Pois bem, meus irmãos, aqui, quando nós olhamos para a pedagogia e o ensino da ceia, o Senhor Jesus tem uma linguagem metafórica que alude, que engloba todo esse conjunto dessas verdades e aponta para a cruz, porque ele tanto vai ser oferecido, vai morrer no nosso lugar e o pecado vai ser levado para longe do povo de Deus, para que fosse facultado o povo de Deus a bênção da reconciliação. Louvado seja Deus por enviar Jesus e por Jesus assumir o nosso lugar, morrer na cruz em o nosso lugar. É por conta disso que você encontra texto como aquele que está no Evangelho de Mateus no capítulo 5, 17. Eu não vim revogar a lei, disse Jesus, eu vim cumprir a lei, porque é cumprindo a lei tanto ativamente e passivamente que ele se torna o meu fiador, que ele se torna o meu representante legal e portanto pode me redimir de uma vez por todas. e agora eu posso dizer em coro com o apóstolo Paulo, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele foi o meu substituto, morreu a minha morte para me conceder a sua vida. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. A segunda coisa que nós aprendemos é a do ensino da pedagogia da ceia que ela ensina sobre a expiação de Cristo. Volte os seus olhos para o texto de número no versículo 28 do Evangelho de Mateus versículo capítulo 26. Aliás, permita-me ler também o 27 diz assim, a seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado, preste atenção nisso, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados diz a palavra de Deus. Veja, se por um lado Jesus diz que o pão é o seu corpo dentro daquela linguagem que mencionei o corpo de Cristo na cruz em que a linguagem do profeta Isaías é que Deus agradou triturá-lo moê-lo lá na cruz quando Deus o deixou por outro lado é tão importante quanto o corpo o aspecto do derramamento do sangue porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados diz a palavra de Deus é por conta desse derramamento de sangue que faz com que a gente comece a compreender um pouco melhor o acontecimento que temos no registro do livro do Gênesis no capítulo de número 3 você se lembra que os nossos pais pecaram violaram ignoraram o pacto que Deus havia estabelecido com os nossos primeiros pais que nós chamamos na teologia de pacto de obras faça seja obediente e você viverá o pacto de obras traz essa mensagem seja obediente em tudo e você viverá perenemente no pacto da graça em que nós estamos inseridos é o seguinte creia no Senhor Jesus e será salvo claro que isso não está dissociado de obediência mas você não será salvo por ser obediente plenamente porque você não é porque você falha tantas vezes nós falhamos nós sequer conseguimos cumprir o primeiro mandamento o sublime mandamento amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração com toda tua alma com todo teu entendimento e eu penso que aqui ninguém vai se arvorar em dizer não eu cumpri esse mandamento na íntegra pastor então eu vou orar para Deus levar você logo porque aqui já não dá mais para você permanecer no nosso meio você já atingiu um patamar elevadíssimo né mas dentro desse contexto em que nós vamos percebendo os nossos primeiros pais pecaram e os nossos primeiros pais Adão e Eva se esconderam de Deus viram que estavam nus pela primeira vez eles têm vergonha uns dos outros é por isso que a gente tem algumas coisas complexas que a gente não entende muito bem casamento é por conta da queda vergonha né vergonha às vezes do cônjuge não não me olha assim não não sei o que essas coisas isso vem por conta dessa entrada do pecado mas isso é uma outra conversa para encontro de casais né então veja só eles se escondem e eles têm uma medida própria ali que vem a tentativa de salvação pelas obras lá no Éden a salvação a tentativa de salvação pelas obras vem lá do Éden qual seja e como que a gente vê isso eles tentam se cobrir cobrir a sua nudez com as folhas de figueiras uma tentativa de que aquela aquele vexame que aquela humilhação que aquela culpa fosse coberta diante deles e diante de Deus e aí Deus vem e procura onde está você e aí eles têm que comparecer e eles comparecem sai do esconderijo e comparecem diante de Deus e aí Deus fala o que que aconteceu e aí eles falam porque eu estava nu me escondi ora mas eles não tinham acabado de se cobrir eles não tinham acabado de fazer as roupas de folhas de figueira como é que eles então se comparecem ou saem do esconderijo e veem a presença de Deus e falam porque estava nu tive medo sabe por quê porque as suas obras não podem te conceder a justiça necessária para comparecer diante de Deus por mais bonitinho que você faça por mais aplauso que você receba dos homens tudo o que você fizer tudo o que você empreender numa tentativa de mudar sua situação em relação a Deus você não conseguirá e aí Deus mesmo providencia vestes Deus sacrifica um animal e para sacrificar o animal tem que derramar o sangue e derramando o sangue a pele do animal cobre a nudez dos nossos primeiros pais isso tudo irmãos é alusivo a uma outra pessoa a uma outra pessoa que foi despida diante dos homens cujas vestes foram rasgadas aquele que criou os céus que criou a terra que criou os anjos foi despido humilhado para que as vestimentas da justiça dele cobrisse a nossa nudez para que tivéssemos coragem de novamente regressar e comparecer diante de Deus sem medo não por conta das vestes que eu tentei produzir para mim mesmo mas por conta das vestes que Deus fabricou na pessoa do seu filho Jesus e aí foi necessário derramar o sangue louvado seja Deus é o sangue do Senhor Jesus que é derramado e que aqui na linguagem da ser ele fala este é o cálice da nova aliança no meu sangue este sangue que vai ser derramado neste sangue que definitivamente Deus vai espiar os nossos pecados Deus vai remover as nossas culpas aqueles animais do antigo testamento tinham valor importante dentro desse contexto da redenção mas o derramamento do sangue daqueles cordeiros diz o texto de Hebreus que eles cobriam os pecados o sangue de Cristo não apenas cobrirá o pecado mas diz a Bíblia que ele removerá é diferente de cobrir e além disso esse sangue que vai ser derramado e que foi derramado ele aplacou a ira de Deus ele foi o cordeiro de Deus que derramou o sangue na linguagem de Hebreus de uma vez por todas não há mais necessidade de outros sacrifícios porque agora é o filho de Deus que definitivamente e de modo eficiente derrama o seu sangue em favor dos eleitos e numa linguagem agora que envolve aliança porque isto é o meu sangue o sangue da nova aliança agora veja só nós precisamos entender que o ensino da ser nesse sentido que fala sobre a expiação de Cristo este derramamento de sangue não tem caráter universalista é isso mesmo e eu explico o que eu quero dizer com isso o sangue de Jesus o sangue da nova aliança que foi derramado não tem caráter universalista o que eu quero dizer com isso não foi derramado em favor de todos os indivíduos da terra eu sei que é duro ouvir isso para algumas pessoas mas é um ensino bíblico e diante do ensino bíblico nós nos curvamos mesmo que o nosso coração arredio às vezes se opõe não quer se render mas a voz de Deus é poderosa para nos convencer porque diz os textos aqui está claro o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos não de todos Lucas faz esse mesmo registro e ele fala assim derramado em favor de vós e quando ele fala em favor de vós Judas não estava mais naquele colegiado estava só os onze Judas já tinha saído e o tempo todo o evangelho vem dizendo que Judas é o filho da perdição ele não faz parte dos escolhidos de Deus daquele por quem o filho de Deus vai derramar o seu sangue o sangue da nova aliança é em favor de muitos uma multidão que nós nem conseguimos contar mas não estamos autorizados a dizer que é em favor de todos o Senhor Jesus diz este sangue é derramado em favor de muitos esses muitos são muitos aqui são muitos em outros países são muitos em outros estados do nosso país são muitos na linguagem do apocalipse esse sangue foi derramado em favor daqueles que procedem de tribos língua povo e nação não diz o texto que é em favor de nação e de um povo e de uma tribo inteira é daqueles que procedem e ali envolve esses muitos dos quais dessa multidão inumerável nós fazemos parte louvado seja Deus mas o que é importante irmãos nós notarmos que isso aqui envolve uma aliança você precisa entender que essa aliança que Deus fez conosco é uma aliança que envolveu o sangue do filho de Deus eu tenho uma aliança com a mulher há mais de 20 anos que é a mãe dos meus filhos este metal aqui simboliza que nós estamos envolvidos numa relação pactual de aliança andando na nossa sociedade as pessoas que sabem da importância desse anel sabem que eu estou numa relação de aliança de pacto com uma mulher que é a mãe da minha filha e dos meus filhos mas nessa relação de Deus conosco em que o próprio Deus toma a iniciativa em que o próprio Deus toma a dianteira em que Deus desce dos céus e vem à terra ele está decidido a selar essa aliança com o sangue do filho dele o sangue que jamais será removido que jamais será removido me veio a memória aqui agora não sei se eu lembro na íntegra porque o arquivo está entulhado de informações uma música eu não sei se é de Stênio Mácio de um sonho que ele tem ele conta na música que ele sonha é de Stênio Mácio é isso mesmo uma música belíssima que fala desse aspecto do sangue de Cristo ele sonha e ele então ele tem que comparecer no céu a ideia é mais ou menos essa Ivan se eu me perder depois você me ajuda a gente colocar essa música no nosso grupo para as pessoas conheçam essa música uma música belíssima ele morre vai para o céu ou chega na porta do céu e o anjo fala quem é você e tal e ele então fala quem ele é e o anjo começa a olhar no livro para ver o nome dele e vai passando as folhas e vai passando as folhas e eu quase estou lá na cena do sonho do cara porque é muito muito arranjo muita beleza muita maestria na composição da música e de repente o anjo chega no nome dele irmãos não é bonito o que tem lá no livro tem muita coisa lá e a ideia mais ou menos é essa o anjo fala assim como que você ousa comparecer a porta do céu para entrar com essa listagem aqui quase que o anjo diz você está de brincadeira comigo aí é por minha conta isso não está na música não mas de repente ele fala assim mas olha lá no final do livro porque tem lá o sangue sangue do rei não me lembro o finalzinho está escrito em tinta vermelha vermelha que é o sangue de Jesus aliança meus irmãos se fôssemos olhar pelo prisma do que está escrito no livro daquilo que nós fazemos que desabona esse aspecto da aliança todos nós ficaríamos do lado de fora mas o que se vê é que a iniciativa de Deus vem para selar para carimbar para autenticar a veracidade a legitimidade de que ele fez uma aliança conosco este é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados e eu avanço para destacar a terceira lição que nós aprendemos do ensino da ceia que é uma doutrina pouco conhecida mas tão importante quanto ela ensina sobre a apropriação de Cristo veja você que o versículo 26 diz assim enquanto comiam tomou Jesus o pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo tomai e comei e isto é o meu corpo versículo 27 bebei a seguir tomou o cálice e tendo dado graças o deu aos seus discípulos dizendo bebei dele todos a doutrina da apropriação de Cristo no exercício da fé salvadora fé é esta que o próprio Deus gerou em nosso coração pela obra do Espírito pela ação do Espírito Santo de Deus mediante a pregação do Evangelho é algo que exige o exercício da fé participar da ceia meus irmãos não é um rito vazio equivoca-se aqueles que comparecem e que pegam o pão sem a compreensão daquilo que será feito daquilo que será realizado naquele momento que equivocam-se aqueles que se apropiam do cálice que tem ali o suco da videira em que simboliza o sangue que foi derramado lá na cruz dentro de um contexto em que não há percepção real do que está se fazendo do que vai se comer e do que vai se beber naquele momento com isto não estou dizendo nem endossando aquele ensino da igreja predominante da religião predominante da nossa pátria de que o pão se transforma no corpo de Cristo literalmente e o cálice se transforma literalmente no sangue de Cristo não endossamos esse ensino achamos que esse ensino não condiz com o ensino da escritura mas por outro lado nós cremos nós presbiterianos dentro dessa linha reformada cremos que os elementos da ceia trazem a ideia verdadeira real da presença de Cristo espiritualmente de sorte que quando pela fé o crente se apropia do pão do pequenino pedaço de pão e bebe o cálice ele está sendo nutrido alimentado do Cristo que venceu a morte que está sentado à direita do Pai você está sendo alimentado é por isso que um crente salvo não deve se afastar da participação do sacramento ele deve chegar com amor com toda reverência mas também com regozijo pegar o pão e comer se apropriar de Cristo pela fé e ser fortalecido ter a esperança renovada a fé robustecida por meio destes elementos que nós somos alimentados pela ação do Espírito Santo de Deus não pode ser encarado como um rito vazio em que você vem cumpre o protocolo come o pão bebe o cálice e volta para casa sem desprovido da verdadeira compreensão daquele ato que foi realizado Cristo pega o pão traz ensinos alusivos àquilo que vai acontecer na cruz mas ao mesmo tempo os discípulos dentro daquele contexto em que Cristo está instituindo a ceia ele está dizendo tomar e comei comam bebam em que contexto em que contexto comunitário por que porque não faz sentido você lá na sua própria casa pegar um pedaço de pão e falar vou participar da ceia não faz sentido porque a ideia da participação da ceia em que nós nos apropriamos de Cristo traz essa ideia comunitária de congregação de povo de Deus reunido com as mesmas perspectivas com a mesma esperança com a mesma vibração com a mesma com o mesmo olhar das coisas eternas que iam de acontecer ainda tomai e bebei ou tomai e comei tomai e bebei diz o Senhor Jesus mas eu termino preciso terminar para nos já chegarmos à mesa da comunhão dizendo o seguinte que a ceia ela é esse instrumento poderoso nós costumamos dizer o seguinte que a ceia é uma dramatização da pregação se a pregação do pastor verbalizada às vezes você tem dificuldade por conta da dispersão que pode nos assaltar quando nós participamos da ceia quando nós tomamos o pão você a sua mente que ficou às vezes durante a semana quando você se apropria do cálice e bebe o suco da videira o cálice da nova aliança que simboliza o sangue de Cristo que foi derramado na cruz a sua mente que ficou numa letargia espiritual durante a semana numa espécie de coma de torpor espiritual ela é despertada imediatamente quando você olha pra ali quando os presbíteros levantam e caminham nesses corredores com a bandeja de pão e a bandeja com os cálice você é recordado da cruz e você se lembra Deus me amou Deus me ama como que eu sei disso porque esses elementos me faz lembrar que um dia lá no calvário o filho de Deus ficou de pendurado os escravos penetraram em seus punhos e ele agonizou e ele gritou Deus meu Deus meu porque me desamparaste lá Deus estava dizendo a mim eu te amo e te amo com amor eterno a ceia ela tem essa força da mensagem dramatizada que faz nos lembrar daquilo que o senhor Jesus fez mas a ceia também ela é esse meio de graça é por meio desses instrumentos que são separados do uso comum em que a graça invisível de Deus como que ganha um contorno materializado concreto e por meio desses elementos que se tornam instrumento nas mãos do Espírito de Deus a graça se manifesta gente que chega na igreja com o coração partido desanimado por conta dos embates da vida que surgem ao participar da ceia da ceia essa graça vem nos alcança nos anima nos traz refrigério nos dá um impulso para seguir em frente porque a graça de Deus se manifesta por meio da ceia que nós participamos em terceiro lugar por intermédio da celebração da ceia a igreja tem um testemunho eloquente uma mensagem evangelística e eu passo a dizer então o que Paulo registrou na sua carta aos coríntios no capítulo 11 versículo 26 quando ele diz o seguinte porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cales anunciais a morte do senhor até que ele venha quando participamos da ceia nós olhamos lá para trás há mais de dois mil anos olhamos para o Gôgota para o filho de Deus que morreu na cruz mas somos recordados também porque Paulo diz o seguinte vocês todas as vezes que vocês participam vocês estão anunciando há um contexto missionário evangelístico quando a igreja participa da ceia vocês estão anunciando a morte do senhor e aí Paulo fala até que ele venha e aí nós somos recordados que ele morreu mas ele não ficou no túmulo ele ressurgiu de entre os mortos ele está vivo assentado à direita de Deus e ele voltará e quando ele voltar ah quem vai servir vocês naquele dia não serei eu nem o reverendo Zé Camargo nem o Vandir vai ser ele mesmo que vai nos servir vai ser um banquete irmãos glorioso ah estará lá Abraão Isaac Jacó aquela mulherada da escritura do antigo testamento aquelas que estão em evidente estão no anonimato todos nós estaremos num grande banquete é esta a linguagem bíblica do encontro com o senhor Jesus e a minha pergunta é você está preparado para participar da ceia hoje? porque se você está você está habilitado para participar naquele grande dia se você diga para mim pastor não estou preparado para participar da ceia hoje eu quero te dizer acerte a tua vida porque se você não se sente preparado para participar hoje muito provavelmente será privado de participar naquele dia o tempo da oportunidade é hoje o dia da salvação é agora que Deus nos abençoe que Deus nos visite eu quero convidar aos nossos presbíteros convidar você a ficar de pé para esticar um pouquinho as pernas para orarmos e participarmos da ceia reverendo Zé Camargo os presbíteros de Acnos Everson se achê